Olha o Sérgio, essa aqui é o especial, meu amigo Alexandre Zé Dias Esse está no vaqueiro, está no vaqueiro, leu do CEDES Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não explico a ideia de Para pra ver o quanto a gente cresceu E o que te dei de bom, lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer, quando a pele bater E o silêncio trazer minha voz, não vai saber o que beber Esse vinho no mar dessa ser, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer, quando a pele bater E o silêncio trazer minha voz, não vai saber o que beber Esse vinho no mar dessa ser, se ele quer de nós Amor, eu quero ser seu bem Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia de Para pra ver o quanto a gente cresceu E o que te dei de bom, lembra da gente no seu quarto no breu Embaixo do seu entredom Não vai saber o que fazer, quando a pele bater E o silêncio trazer minha voz, não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa ser, sempre que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pede bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Esse vinho não mata essa ser, sempre que é de nós Meu parceiro, que espinho de rua, aquele abraço Fazer pra rapaziada aí, que gosta de vaquejar de verdade Lembrando que sou o Val Santana Vaqueiro das Alagoas É só procurar lá no Instagram Val Santana Vaqueiro Oficial E seguir o Vaqueiro Vé aqui, tá bom? Assim ó Meu orgulho é ser vaqueiro Não temo desviadeiro Serra nem mato fechado Nunca temi boi valente Jurema nem alastrado Nunca fui atrás de um boi Pra não trazê-lo amarrado Ei Minha rapaz é de pé na boca e no abraço Puxa o Wesley Joga o de vaqueiro com força, vamos lá Puxa o Wesley Vamos lá Sucesso Amar seus defeitos é minha virtude Mundo de casa Caso você vou E mel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retor Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir Mordei Anéis, pulseiras E brincos pra quê? Você usa joia Quem muda o caráter Muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou arte artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita ver Como foi ontem Como foi ontem que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Oh, pachá Avisa que o vaquinha chegou Meu rapaz já é das Alagoas Meu amigo Marcelo Martins Me vai se misturar Enorme, quatro voções Puxa, mais um Wesley Olha o sucesso Mona 55 Oh E aí Assim Tá mandando isso ali porque Não vê que eu tenho um compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pro meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilo Agora tá pensando que é só de você Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem? Na pesadinha do Vaqueiro Robó Na pesadinha do Vaqueiro Robó Tá mandando isso ali porque Não vê que eu tenho um compromisso Meu status tá valendo o quê? Você quer pro meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor Agora tá pensando É só dizer Vem cá que eu vou Quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela só uma Igual você tem sento Quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela só uma Igual você tem sento Quer ver eu trair meu bem? Nada nem nem vem Igual ela só Igual você tem sento Avisa que o Vaquete chegou Meu parceiro Alexandre Zénez Ramona 5,5 Bora aqui, espirirruga E eu Belezinha Agradecer de coração Rapaziada da direção do Restaurante Mica Music, tá bom? Vou trazer o Vaquete pra cá pela primeira vez Em nome de Cláudio Promoções, tá bom? Bom demais Top de linha Qualidade topada aqui tá 100% 100%, melhor que isso aqui Só outro show desse Qualidade top